Eu digo vem morena, quero te namorar Tu vai ficar comigo pra sempre eu vou te amar O amarelo lembra ouro, o ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Porque da uva faz o vinho, do vinho se fala e cor Levanta a mão e grita só quem quer fazer amor Vem morena, quero te namorar Tu vai ficar comigo pra sempre eu vou te amar O amarelo lembra ouro, o ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Porque da uva faz o vinho, do vinho se fala e cor Do licor faz o beijo, do beijo se faz o amor Mas eu quero falar não posso e dormir eu não consigo Se fala, fala o seu nome, se dormir sonho contigo Eu digo vem morena, quero te namorar Tu vai ficar comigo pra sempre eu vou te amar Vem morena, quero te namorar Tu vai ficar comigo pra sempre eu vou te amar O amarelo lembra o amarelo O amarelo lembra ouro, o ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Porque da uva faz o vinho, do vinho se fala e cor Do licor faz o beijo, do beijo se faz o amor Vem morena, quero te namorar Tu vai ficar comigo pra sempre Tá ligado, foi pra sempre eu vou te amar Vem morena